Sexta-feira, hoje o programa Bronca Livre vai ser um pouquinho diferente, tranquilidade, viemos pescar aqui, viemos conhecer essa lagoa aqui na Cooperfrutos e eu vou falar com a dona Iracema. Dona Iracema, desde quando que fizeram essa maravilha aqui pra vocês? Desde quando nós estamos aqui, já vai fazer seis anos, todo ano esse problema com essa lagoa aqui. Vocês procuram lá, o que eles dizem pra vocês? Dizem que vai vir, mas não vem. O vizinho aqui, o Fabrício, já foi lá várias vezes, foi ali quando estava na outra linha, pois aqui não passou. Passou, fizeram só uma bagunça aqui, o buraco ficou do mesmo jeito e não tampa. Isso pra vocês aqui, até pra sair de casa, né, já se depara com essa cena, já tem que sair dentro desse buraco? Sim, pra abrir o porteiro você pisa no barro, pra fechar a porteiro tem que pisar na água. Agora o que sobra pra vocês aqui? Ensinar os netos a pescar? Com certeza, nem na Lagoa Azul, nem no outro rio nenhum, já pesca aqui mesmo, os patos já usam pra tomar banho, tudo ok. O que precisaria ser feito aqui pra melhorar a vida de vocês? Ah, eu teria que aterrar, jogar terra, aterro, cascalho, porque todo ano é essa burocracia que essa água nunca ficou sem. Aqui ainda tá vazio, porque tá com quatro dias que não chove, você vê quando chove mesmo. Vai lá na ponta, quase menos que aquela outra lá, ó. Os meninos do vizinho aqui estudam, o ônibus pega, o neto meu estuda, não tem nem como. Vai fazer o quê? Só se tiver um barquinho aqui, né, pra atravessar. Olha os patos aí, ó. Nem meus patos, não precisa nem de água mais. Ninguém precisa mais de Lagoa. Precisa mais não. O que você gostaria hoje de dizer pra administração pública? Que eles viessem socorrer a gente aqui, porque a gente paga imposto, a gente trabalha, a gente vai pra rua. Já tem os buracos da rodovia, você tem que andar. É todo ano, tem que fazer o lanceamento do carro, porque estoura tudo nos buracos. Ainda tem a Lagoa na porta. Tem dia que não tem como sair. Você vira o carro aqui, ah, vai parar lá, ó. Porque lá é de onda que faz, a água vai jogar lá dentro do quintal da gente. E é desse jeito. E eu preciso de socorro, viu? Eu, vizinha ali, ó, aqui, ó. Senhores aí, pra mais, tem tudo pessoas de idade que faz caminhada. Não tem como passar, porque vai passar ali e pisa no barro. Como é que eles vêm? Só se vier de carro, estaciona o carro ali, faz a caminhada até na BR e volta, pega o carro e vai embora pra casa. Mas se quebrar o carro, a prefeitura paga? Paga não. Os meus nunca pagaram. Só se eu mandar uma nota pra ele, de repente, o prefeito é muito atencioso, nossos vereadores, né? Vai que eles pagam as oficinas pra gente aí. Olha aí, vai ficar a demanda, então. Enquanto a prefeitura não vem aqui resolver, a gente vai continuar pescando, ensinando as crianças aqui. Quem sabe a gente pega pelo menos um tambaqui, né? É isso aí. E outra coisa, já que nós estamos falando mesmo, eu queria muito que nossos vereadores, nossos políticos, fizessem uma academia pra gente ali. Nós temos um espaço enorme ali na Copa e Fruta. Tem tanto idoso e não tem uma academia. Lá na rua tem academia, dando mato, formiga, tudo quanto é coisa, né? E a gente aqui precisa. Nós temos terreno, temos espaço, mas nunca vieram pra... Tá feito, então, aqui a reclamação pra quem está nos assistindo. Essa é a situação aqui dessa rua, aqui na Copa e Fruta. Os moradores estão precisando de um reparo, estão precisando de uma atenção mais aqui da Secretaria de Obras e também da nossa SEMAGRE, que é a Secretaria de Agricultura. E aqui tem muitos agricultores que escoam a sua produção, que passam por esse local e que têm passado por essas dificuldades e estão esperando. Aí é um bom tempo, uma solução. Com a imagem de Deão Santos, Geo Jonas, para a TV Norte Rondônia.